Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com uma gameplay patrocinada de World of Warships, que é um jogo gratuito de computador de guerra naval. E o que é guerra naval? É tipo, você tem um time de barco, que são seus amigos, aí tem um time inimigo de barco, que são seus inimigos, você pega seus torpedos e joga nos seus inimigos, os inimigos pegam a torpeda e jogam você, aí é canhão no inimigo, canhão em você, aí fica aquela coisa toda, explosão, bomba e tal, que é uma loucura, tá ligado? Mas basicamente você pega seu time e ganha do time adversário, ou tenta ganhar do time adversário. Mas o mais legal desse jogo é o seguinte, os barcos que você usa, são barcos, são navios super detalhados, são mais de 300 modelos diferentes e são navios que já foram usados nas guerras do passado, ou seja, são navios que são reais, e tem todo o detalhamento dele ser real, tem os esquemas de canhão que você tem que mirar, tem todo o esquema de gameplay em modo diferente, vocês vão ver durante a gameplay que é bem diferenciado. Além dos barcos, o jogo conta com efeitos climáticos que mudam um pouco a gameplay, dependendo do cenário, você pode personalizar seus navios, colocar algumas cores diferentes, algumas bandeiras, algumas camuflagens diferentes, você pode dar upgrades dos seus barcos e o jogo também conta com várias missões e eventos regularmente no jogo. Mas não é só qualquer barco, não é tipo assim, todo mundo pega um barco igual e vai pra guerra, não. Cada barco, além de ter um modelo diferente, ele tem algumas classes também. São quatro classes atuais no jogo. Primeiro tem os contra-torpedeiros, é um barquinho menorzinho, ele tem um pouco menos de vida, só que ele é super rápido e ele normalmente é o cara que chega primeiro, ele solta o torpedo em direção dos caras e quando pega, meu irmão, dá dano, só que você tem que ser ligeiro pra jogar com ele, porque senão você morre muito fácil. Tem os encuraçados, que são os tancão do rolê, tá ligado? O tancão, o que aguenta porrada, o que acontece? É um barco que aguenta mais tiro, ele tem uns canhãozão bolado pra dar dano, só que ele não tem uma cadência de tiro tão alta, então é mais difícil você acertar os tiros, mas quando pega, meu irmão, o negócio dói. Tem também os cruzadores, que são os barcos, que eles não são nem tão rápidos quanto os contra-torpedeiros, nem tão tancão quanto os encuraçados, mas são os barcos que manobram muito bem, você consegue desviar bastante, manobrar bem e consegue dar um tiro muito louco nos seus inimigos. E tem também os porta-aviões, que, cara, não tem muito nem o que explicar, mano, é um barcão que você, em vez de controlar o barcão, você controla os aviãozinhos que tem nele, ou seja, você vai voando de aviãozinho, acha o navio inimigo e solta bomba, torpedo e um monte, cada avião tem uma função diferente. Mas não é só isso, pessoal, tem as quatro classes atuais no jogo, porém, em breve, vai rolar mais uma classe, vai ter a quinta classe, que é Submarino, que o próprio nome já disse, Submarino, embaixo d'água, ou seja, vai mudar totalmente a dinâmica das batalhas. Então, se você é que nem eu e tá procurando um jogo de guerra, um pouco mais realista, com modelos mais realistas, com bastante tática e estratégia de combate, esse jogo é feito pra você. Porque você vai ter torpedo, canhão, metralhadora, cortina de fumaça, avião pra dar tiro, e isso faz com que cada batalha seja diferente, e é muito divertido de jogar. Então, se você gostou de tudo que eu falei, aí embaixo, na descrição, tem um link pra você baixar o jogo de graça. E se você usar o código READYFORBATTLE2020 junto com o link, você vai ganhar 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão em crédito, o barco USS Charleston, com a camuflagem da bandeira dos Estados Unidos, e o barco premium japonês chamado Ishizuki. Então é isso, vamos parar de falar, vamos direto pra gameplay e é nóis, mano. Ó, galera, bora jogar um pouquinho, então. Tô aqui no porto, rapidinho, só pra mostrar pra vocês, olha isso aqui, velho. Olha os detalhes do arco, lembra eu falei que é detalhado? Dá um bisu. Tá, tem tudo, tem tudo, tem canhão, tem os barquinhos, a chaminés, torre de comando, tem tudo. E esse aqui, galera, é o barco que vocês vão ganhar se vocês usarem o código, tá vendo? Esse aqui é o Charleston, ele não tá com a skin, mas é o Charleston, tá ligado? Bonitinho. Vou jogar com ele uma pra ver qual é, porque eu fiquei curioso, ele é um cruzador, se não me engano é um cruzador? Isso, um cruzador, só vamos. Beleza, esse é o Charleston, ele não tem, ele é um navio bonitão. Quantos canhões ele tem? Acho que não habilitou ainda, pra eu ver. Eu sei que ele tem munição perfurante, e a outra ele tem um kit de reparo. Ele tem um total de 14 canhões, só que ele não tem torpedo. Qual que é a missão? A gente tem que defender a nossa área, e também atacar. Deixa eu pôr aqui, pra ir pra cá. Tem um piloto automático, é muito bom. Os canhões, eles vão ativando, conforme, tá vendo? As bolinhas amarelas chegando, no coisa. Quando tá, chegou ali, eu posso atirar. Tá vendo que tem algumas que param no meio do caminho? Por quê? Porque tem alguns canhões, que não chegam na posição. Então, vamos supor, se eu ficar de lado aqui, e querer mirar do lado, eu vou ter mais canhões disponíveis. Tá até do lado esquerdo aqui, os canhões estão disponíveis, tá vendo? Todos da lateral. Se eu mirar pra frente, os da lateral não ficam disponíveis. Então, depende muito da posição que você tá no navio, e isso influencia bastante na gameplay. É bem difícil o jogo, questão tática. A galera manja pra caramba, já, de atirar e tal. Eu sou horrível atirando, eu sou vesgo, eu sempre acerto o errado. Você tem que prever onde os caras vão tá pra dar tiro e tudo mais. E isso dificulta um pouco o jogo e deixa mais interessante. E, ó, detectamos aqui um... Vou apertar shift aqui. Sumiu. Mas tem um contra-torpedeiro ali na frente. Então, é tomar cuidado, porque ele vai chegar perto de mim. Ele é muito rápido, muito rápido. Então, é mais complicado ainda. Deixa eu voltar pro coisa manual. Já tá me dando um alerta aqui que eu vou bater na ilha. Não vou bater na ilha, fica tranquilo. Eu tô bem aqui. Virar a manavê tá tranquilo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Ixi, velho. Ah, velho, olha lá. Tô tomando já. Tô tomando, já tô pegando fogo, mano. Deixa eu reparar aqui, pra apagar o fogo. Eu tomei um daninho. Eu tenho que tomar cuidado. E eu tô vendo, atrás da ilha ali, tem um cruzador. Cruzador não. Isso aqui é um encuraçado. Como é que você sabe, não, Fax? Pelo cima e cima. Tá ligado? Então, tem que tomar cuidado. Mas era bom a gente dar uma olhada, achar os portas-aviões, cara. É que os portas-aviões, normalmente, os caras ficam lá no finalzinho. Tá ligado? Porque é o cara que solta os aviãozinhos. Entendeu? Lá do fundo. Não precisa ir pra batalha. Ele fica lá, recuadaço. Ok, entendeu? Apesar que eu tô vendo meu brother ali, eu vou dar volta nessa ilha. E, sinceramente, acho que eu vou vir daqui pra cá, assim, ó. Eu podia ter feito pelas costas... Verdade, eu vou fazer isso pelas costas da ilha. Eu vou voltar pra cá, assim, não. Porque o que acontece? Porque é mais fácil eu pegar cover nas ilhas, porque senão eu vou tomar tiro a rodo. Eu já aprendi que se ficar no mar aberto nesse jogo, você toma muita tiro. Enquanto isso, eu posso atirar em alguns, ó. Eu tenho... Ó, esse aqui é um cruzador. Eu vou atirar aqui, mais ou menos. Mais pra frente, um pouquinho. Que talvez pegue. Talvez pegue. Deixa eu ver. Pegou, 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 pegou. Nossa, não pegou, mas não pegou por muito pouco, mano. Agora deu um tirinho só. Por que um tirinho só? Porque eu só tinha um tirinho disponível. Esse pegou. Tá. Ah, mano. Mentira que não pegou, velho. Na moral, velho. Vamos ver. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Errei de novo. Errei de novo. Eu tô falando. Eu sou péssimo. Você já tira esse jogo. Eu sou péssimo pra acertar tirinho nesse jogo. Eu tô começando a achar que eu vou vir pra cá agora. Mas o meu time tá por aqui, vou manter. Tem uns caras indo pelo lado ali, mas eu não vou não, mano. Eu vou ficar mais recuado, porque eu sempre tomo na cabeça nesse jogo. Olé, olé, errou também, errou também. Esse vai pegar, mano. Esse eu tô confiante. Esse eu tô confiante. Vai pegar. Ó, ó, ó. Errou. Não, não acerta um tiro. Eu desisto. Ah, não vai pegar. Pegou. Ah, cara, eu não acerto um tiro, velho. Na moral. É, o bom que esse aqui é um encuraçado. O encuraçado é mais lentão, tá ligado? Então. É, mas eu sou mais vesgão também. Então fica complicado a situação. Cara, se não pegar esse, eu desisto de atirar nele. Não é possível. Ah, esse pegou, né, velho? Esse pegou, né? Eu vou ficar olhando daqui mesmo, porque é mais fácil. Pegou. Esse pegou também. Pegou na ilha. Pegou na ilha. Top zero da balada. Na ilha. Eu tenho que olhar essa... Eu não consigo não olhar essa câmera, porque falta muita habilidade pro jogador ainda pra não olhar essa câmera e não ver onde o tiro tá pegando. Pegou dois. Pegou dois, tá bom? Acelera, filho. Acelera, 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 senão você vai tomar bala. Você tá no aberto. Vamos entrar pra trás da ilha ali, cara. Ó, tem um cara lá do outro lado. Aqueles navios meus que foram pro lateral aqui já tomaram na cabeça. A gente tem que matar esse cara aqui, senão vai dar merda, mano. Uh, ainda bem que os caras são vezes também. Ai, tomei! Doeu essa. Doeu, doeu, sabia? Doeu, doeu. Ai, tá doendo, velho. Tá doendo. Para de atirar em mim! Tá, beleza. Obrigado, time. Vocês são demais. Tem avião em mim também, cara. Na moral. Não dá, mano. Morri. Não, a gente tava tomando uma surra também, né, velho? Tava tomando uma surra, meu time, cara. Os malucos tão lá no fundo. Cara, eu vou jogar de encuraçado, velho. Na moral, vou jogar de encuraçado. Os caras ficam recuadão, mano. Só recuadão lá no fundão, lá, mano. Vai ser da hora. Vou pegar esse encuraçado aqui, ó. Esse aqui é um navio japonês. Chama Mikasa. Mikasa. Mikasa Sukasa. Vamos com ele mesmo, ver qual é. Tá vendo o canhãozão? Canhãozão brabo demais, mano. Show demais esse canhãozão aqui. O esquema do encuraçado é diferente. Acho que tem que ficar mais recuado. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá, Mikasa. Eu confio em você. Bora, deixa eu ver aqui o que a gente tem que fazer. Captura a área. Tá com time bem reduzido, né? O que que eu tenho aqui? Eu acho que eu tenho... Ah, eu só tenho esses dois canhões mesmo. São os dois canhões que a gente viu lá, o da frente e o de trás. O ideal é ficar de lado, então, pra acertar os barcos. Então vamos se posicionar de ladinho já. Eu tenho reparo e cura nesse cara aqui. O R reparo, se tiver afundando, tiver com alguma coisa quebrada, eu aperto o R pra reparar. Tem um delay pra fazer isso. E tem o T que ele cura uma pedaço da vida. Tipo, o navio quando tá mudando, ele fica um pedacinho em cinza. Eu curo aquele pedaço. Já encontraram inimigos aqui nessa região. Tá vendo? Tá todo mundo indo pro C ali. E o outro brother tá aqui do lado. Ô, brother! Caraca, ó. Não bate no Mikasa, mano. Tá, a galera tá mandando pra B, só que tá todo mundo no A, né? Então eu tô vindo aqui pro B na manha e esse cara aqui tá se afastando. Então, o problema é dele. Quando eu faço essas coisas, eu morro. Tá ligado? Se eu fosse você, eu não fazia isso, velho. Agora pega, hein, mano. De lado ainda, pegando todos os tiros. Ah, mano, como é que eu errei isso, velho? Na moral. Volta, 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 volta! Ai, vou tomar o torpedo! Não! Tá, eu tô inundando. Então vamos reparar. E vamos curar aqui também. Agora vai acertar, não é possível, mano. Aí, acertei. Hum, tô tomando dano ainda. O que que tá atirando em mim? Caraca, tão me atirando lá do outro lado do mundo, velho. Por que em mim? Por que sempre eu, velho? Sempre sou eu que tomo porrada. Todo mundo me ama nesse jogo. Pelo menos tô acertando também, né, velho? Tem um cara ali do lado, velho. Talvez ele seja uma boa de eu acertar. Eu não tô numa posição muito boa pra acertar ele, mas ele é o cara... morto. Beleza, time. Obrigado. Esse é o cara que eu tenho que afundar ele. Será que eu vou acertar ele ou vou acertar ele daqui? Obviamente a montanha, né? Obviamente. Boa, agora vai. Beleza, beleza. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu errei, cara. Eu errei daqui, mano. Na moral. Cara, eu tô tomando muito tiro, velho. Tô pegando fogo de novo, mano. Vai dar muita merda, velho. Cadê a ilha pra me proteger, velho? Deu o dano. Deu o dano. Eu preciso vazar daqui, mano. Deixa eu me curar aqui. Vou sair vazado, mano. Caraca, tá todo mundo em mim, velho. Na moral. O que que eu fiz, velho? Eu sou só um barquinho aqui de boas. Tá. Não tô mais pegando fogo, mas eu tô na merda, de qualquer forma. Tem que tentar dar uma desviada aqui, mas tá difícil, cara. Tô tomando tiro de tudo quanto é lado. Torpedos atrás. Torpedos atrás. Segura, segura. Eu afundei outro navio, velho. Eu afundei outro navio, mano. Como assim, meu irmão? Caraca, velho. Todo mundo atire-mira esse negócio aqui, velho. Beleza. Peguei mais um navio lá no porto, mano. Os caras vão me matar. Tô afundando navio hoje, velho. Tá. Esse aqui é o St. Louis. Ele é um cruzador também. Ele é bem parecido com o SS Charleston. Estou aqui numa batalha. Nosso time são quatro contrarrepedeiros, três cruzadores e um encuraçado. Certo. Eu espero ter mais sorte dessa vez, cara. Eu tô muito zoado ultimamente. Pra onde que eu vou, cara? Eu nem sei pra onde eu vou. Eu vou pra cá, inicialmente. Ficar de olho na onde o time vai. E vamos tentar sair vivo dessa, pelo menos. Porque a minha situação aqui tá muito feia. Eu só morro nesse jogo. Meu time tá se movimentando pra C. Eu vou pra lá também, cara. Eu vou ficar junto com o time dessa vez. Beleza. Eu tô vendo aqui que tem alguns aliados vindo pra cá. Eu vou aproveitar e ir pra trás dessa ilha também. Vou pegar mais aqui. Tá. Tem um outro rapaz ali. Um contrarrepedeiro. Se a gente conseguir se eliminar, ele ia ser bem melhor a situação. Porque os caras tão indo lá pro C. No B aqui. Meu amigo. Aí você se enfiou no lugar também que... Complicou a situação. Tá vendo? Os caras tão jogando mais equado. Eu já tava avançadaço já. Então eu ia virar alvo de novo pra variar, né? Pra variar, ia ser eu. Boa. Acertei. Vou pegar de novo, hein? Ó, ó, ó. Acertei. Agora vai, hein, mano. Ah, mano. Eu ia matar ele. Eu ia matar ele, velho. Eu ia matar o Marmonfrag. Pela primeira vez eu ia matar alguém, mano. Na moral, sai de mim, cara. Sai de mim. Sai de mim. Eu tô virando alvo de novo. Ai, tá pegando fogo. Tá, tô apagando fogo. Beleza. Pegou? Sei lá se pegou. Esse vai pegar em cheio. Esse vai pegar com gosto. Esse vai pegar com vontade. Delícia de tiro, velho. Na moral. Acho que esse pega também, hein? Ó, ó. Passou alto. É nesse mesmo. Não vai pegar. Tá muito longe. Olha a viagem que a bala faz, velho. Passou, mas passou muito lambendo. Passou muito lambendo. Esse pega. Esse pega. Opa. Vai pegar? Vai pegar. Eu vou bater. Não, não pegou, não. Eu tô bem inteiro ainda, por incrível que pareça. O que não é muito normal na minha situação. Continuar lá, por enquanto, nesse cara. Talvez a gente conseguir derrubar ele encuraçado. Tô. Botei fogo no bicho. Pelo menos tô conseguindo acertar um tiro nessa, né? Eu tinha certeza que tinha um cara aqui pra trás, cara. Ele vai vir nas minhas costas. Eu tenho certeza disso. Tá, distribuiu mais um navio dos caras. Então só falta dois contra o torpedeiro. Que são difíceis de acertar, mas não tem problema. Tô falando que tem um cara nas minhas costas, velho. O torpedeiro vem aqui atrás, ó. Ah, lá, 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 lá. Eu sabia. Eu sabia, mano. Safadinho. Safadinho. Mardito. O problema é acertar esse bicho aqui, cara. É muito rápido, mano. Não! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Putz, eu sou muito meia-roda, né, mano? Tá capturando a área, pelo menos. Eu tenho que tomar cuidado com o cara do fundo. Ele, de certo, vai capturar outra área também. Cara, o malucão tá do outro lado lá, velho. Como é que tem o meu brother? Meu brother tá na merda, velho. Eu tenho que ajudar ele, mano. Eu não tenho visão dele. Eu não consigo, mano. Eu não consigo te ajudar, velho. Eu não consigo. Você consegue? Eu confio em você. Aê! Boa, meu brother. Tá, beleza. Tá, nós dois contra o último cara. Nós dois tá meio baqueado. E eu não sei como é que tá o outro cara. Agora, sinceramente, eu não sei o que vale mais a pena, assim. É a gente manter essa posição aqui. E tentar... Que provavelmente ele vai vir aqui, cara. Se a gente manter essas duas, a gente vai ganhar. Eu sei que ele tá pra lá. Agora é um jogo de xadrez aqui. Eu acho que meu parceiro tá indo pegar o último ponto, eu acho. Eu vou dar a volta nessa ilha aqui. Ficar mais ou menos no meio. Tá, meu brother decidiu voltar. Eu tô indo pro ponto A. Se a gente capturar o ponto A, é garantir de vitória, praticamente. Então, como a gente não sabe onde tá o inimigo... Oh, apareceu o rapazinho. Apareceu e sumiu de novo. Ele tá por aqui, ó. A equipe inimiga tá capturando, não sei onde é que ele foi parar. Eu sabia que ele ia pra lá, entendeu? Ah! Ah, o brother matou ele. Ele tava podre também, o rapaz. Tava só fugindo. Tá bom. Pelo menos eu ganhei uma, né? A estratégia foi melhor. Deu bom. Foi legal. Então, se você gostou de tudo que você assistiu, pessoal. Não esquece de pegar o link aí na descrição e baixar o jogo. Não esquece também do código ReadyForBattle2020 pra você ganhar todos aqueles brindes do início. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falhou, é... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho